Todo mundo odeia o Cris versus todo mundo ama o Greg. O Greg viralizou no Instagram porque postou uma foto vestindo uma camisa com a frase Eu sou famoso no Brasil. E se você não sabe, o Cris não gosta muito de fãs brasileiros. Porque os brasileiros sempre estão trazendo referência da série nos comentários. E ele já até restringiu fotos para que os fãs brasileiros não pudessem comentar. Caramba, que paia, né? Os fãs brasileiros criaram uma campanha como forma de retribuir o carinho. E ele começou a viralizar, tanto que já passou o número de seguidores do Cris. Agora todo mundo realmente odeia o Cris. E Greg, o Brasil tá tão na sua.